Olá pessoal, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de técnicas avançadas para o mercado financeiro, técnicas essas derivadas do método Oliver Velez, onde fiz adaptações para o mercado brasileiro e vem formando centenas de traders capaz de tirar o melhor do mercado. Muitas pessoas sempre vêm elogiando os meus vídeos e relatando que apenas já com as informações aqui passadas, constantemente já tem melhorado a consistência. Você pode participar todos os dias aí comigo, basta você assinar a sala, ok? Através do site, ok? Na sala estão incluídas as apostilas, certo? E nós estamos aí com preço promocional de Black Friday, pessoal, isso mesmo, o preço nesse mês aí de novembro é ainda menor do que esse preço que eu estou mostrando aí no YouTube, tá? Então se você está vendo o meu vídeo aí em novembro de 2022, você pode chegar ao meu Instagram, né? Me contactar no Instagram, tá? Arroba Sena Trader, me chamar no direct ou normalmente a minha equipe que vai assessorá-los, tá? E aí você vai receber o desconto aí da Masterclass. E você também vai receber as apostilas, então estão incluídas as apostilas mesmo com desconto, ok pessoal? Então uma ideia super legal aí para vocês, um desconto maravilhoso, tá? Aproveitem, ok? Aproveitem. Muito bem, hoje o que eu tenho aí para oferecer de técnicas avançadas para vocês, tá? Nós vamos falar aí da famosa barra elefante, barra elefante de ignição e clearing. Quando os meus alunos têm muita dúvida, tá? Não só meus alunos, mas muitas pessoas me se apresentam aí com determinadas dúvidas comuns, ok? E eu vou solucionar elas aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu digo aí para os meus alunos, certo? E eu já falei no vídeo aqui no YouTube, tá? É que você não deve operar pelo método Oliver aí no rompimento de todas as barras elefantes que você vê, certo? Muito bem, antes de começar esse vídeo, inclusive, eu peço que vocês deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, façam comentários, perguntas, tá? Eu respondo todos os comentários meus de vídeos antigos aí no canal, ok? Tem mais de 300, vamos em breve, serão aí 330 vídeos, pessoal, em 6, 7 anos de existência aí do canal, 330 vídeos, sensacional, material espetacular aí para vocês, muito bem. Então, aqui nós temos um exemplo muito comum, tá? E muito interessante, que aconteceu nesse dia aqui no índice, tá? É... no time frame de 2 minutos, muitas pessoas gostam de operar no time frame de 2 minutos, tá? É... a minha preferência é de 5, mas o método Oliver serve muito para os dois também, isso é questão pessoal, ok? Nós tivemos aqui uma BE de ignição, certo? Muito bem, então prestem atenção, prestem bem atenção nisso. Quando eu, Senna, entro no rompimento de uma barra grande de uma barra elefante, quando? Quando eu tenho, tá? Essa barra, ela engolfa todas as barras, todas as médias, tá? Então aqui, por exemplo, olha que legal, essa barrinha, essa barra aqui, que pode considerar uma barra elefante, tá? Porque ela é bem maior do que os outros candles, nós podemos chamar de barra elefante... O Oliver chama isso de Baby Elephant, né? Uma barra elefante menor, mas pra mim não existe tanta diferença, sim. O mais importante é que vocês estão vendo que ela engolfa todas as médias, né? Ela vem aqui, olha, supera todas as médias, tá? A de 20, a de 8 e a de 200, ok? E esse movimento é um movimento muito importante, e isso pra mim é uma BE de ignição. BE de ignição, o que nós podemos encontrar aqui, ó, no Upgrade, numa das apostilas, tá? As maiores apostilas de day trading aí do país, ok? Só você chegar aqui, ó, barra elefante no dólar, interessante que eu falo mais para o dólar, mas ela acontece também no índice, tá? Muito bem, então olha lá que legal, se você colocar aqui na página 455, ó, 455, tá? Você vai ver, olha que coisa mais importante, certo? Olha lá, essa barra rompendo as três médias, não importa se a 8, se a 8 tá abaixo da 20, não, o importante é, ela tá ultrapassando todas as médias, certo? Olha o outro exemplo aqui, ela apoiada nas duas aqui e vai rompendo, quer dizer, ela, em certa parte, ela também estava na 8, que ela chegou na 8 aqui, na 20 foi para baixo, isso também é uma BE de ignição. Baixista, isso aqui é uma BE de ignição autista, muito parecida, inclusive, essa autista com esse exemplo aqui, tá? Muito parecida. A única diferença é que você percebe que a 20 estava colada aqui, tá? A 8 estava abaixo da 20, certo? E aqui nós estávamos perfeitos, né? A 8 aqui, a 20 aqui embaixo, a 200, quer dizer, mas não faz muita diferença, o importante é, ela rompe todas as três médias, ela engolfa todas as três médias, ela supera todas as três médias, ou para cima, ou para baixo, então você tem aqui uma BE, não importa se é baby, se é maior, você tem uma BE de, BE, deixa eu colocar aí amarelo, você tem uma BE de ignição, tá? E isso aqui é muito forte, BE, deixa eu colocar maiúsculo, BE de ignição. Isso aqui é muito forte, pessoal. Realmente, isso aqui é uma entrada extremamente válida, tá? É uma entrada muito forte, muito boa, certo? Uma entrada muito forte, muito boa, perfeito? Bom, então o que nós temos? Nós temos aí esse conceito de BE de ignição. Percebe que para ser uma BE de ignição, o meu conceito, ele deve estar acima das três, ou abaixo das três, engolfando as três, tá? Ou para cima ou para baixo, certo? Isso é muito importante, ok? Então, assim, não adianta eu ter uma BE, ok? Aqui, por exemplo, tá? Um exemplo, certo? Ó, veja bem, essa BE aqui, ó, ela não deve ser, não pode ser considerada uma BE de ignição. Por quê? Porque a 200, tá? Não está incluída na julgada, tá? A 200 não está junto aqui. Observe que ele só está rompendo essas outras, essa média de 20 e a média de 8. A 200 não está na julgada. Isso faz diferença, tá? Por quê? Justamente pelo conceito, né? Isso aqui, então, para mim, é uma BE de ignição, ok? Isso é uma BE de ignição, certo? Muito bem colocada aqui, né? A localização perfeita, tá? Uma BE de ignição, ou seja, uma compra, tá? E isso aqui não é uma BE de ignição, tá? Mas não quer dizer que eu não tenha operação aqui, tá? Eu tenho uma operação aqui, através dessa barra. Essa barra significa que tem muitos compradores, né? O método Oliver fala muito isso. É interessante, mas não é interessante... Aqui eu compro na superação. Aqui, mesmo se ele rompesse direto, e é o que muita gente faz, eu não compro na superação, tá? Mas isso aqui é um indicativo de compra? Sim, é um indicativo de compra, só que o meu operacional desse aqui, nesse setup, não é o mesmo operacional desse setup. Porque, para mim, isso aqui é uma BE de ignição, isso aqui é uma Clearing Bull. Então, nós estamos diante aí de uma Clearing Bull, tá? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Clearing Bull. Qual que é a diferença? E a BE de ignição aqui, né? BE de ignição. Qual que é a diferença entre uma Clearing Bull e uma BE de ignição? A BE de ignição, eu entro no rompimento, tá? Ela tem que romper as três médias. Mas, quando existe um rompimento aqui das duas médias, tá? Somente é um indicativo de força, mas eu vou operar como Clearing Bull. Ou seja, então não adianta, eu simplesmente, eu não vou comprar na superação, então pode acontecer que haja um rompimento aqui, ó. Eu não entro na superação nesse rompimento dessa forma, tá? Porque não está incluída a 200 na julgada. Mas eu vou fazer a operação. Como que eu vou fazer a operação? Aonde eu vou entrar? Eu vou entrar aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui, tá? Como uma Clearing Bull. Por quê? A entrada da Clearing Bull é tipo um GIFT. É como se fosse um GIFT. Então, se você vier aqui na página 336, você vai ver aqui, ó, da Clearing Bull. 336, não. 332. Observa aqui, ó. Uma Clearing Bull, tá? Uma Clearing Bull. E a entrada é no GIFT, através do GIFT aqui, ó. Tá? Através do GIFT. Não é no rompimento. Tá? Outra Clearing Bull. A entrada é no GIFT e não no rompimento. Certo? Aí você fala assim, Senna, mas que bobagem. É quase... A entrada é praticamente a mesma entrada que se eu estivesse comprando no rompimento dessa barra elefante. Certo? Muito bem. Então, você pode me falar assim, ó. Bobagem. Tá? Bobagem. Eu entro aqui. Deu muito bem. Muito certo. Tá? Ter uma barra elefante, eu posso entrar aqui, que também vai dar muito certo, né? É... Porque qual que é a diferença entre entrar aqui e entrar aqui? A diferença é mínima. Tá? O seu stop vai ser aqui. Certo? O seu stop vai ser aqui. Tá? E você viu depois que acabou indo muito bem. Tá? Então, se tivesse um candle superando aqui, um candle rompendo, eu entraria do mesmo jeito e daria certo. Só que o que muitas vezes acontece, o relato aí de muitas pessoas, e já aconteceu comigo também, todo mundo pensa em entrar nessas barras elefantes aqui, acima da 20, certo? E muitas vezes, muitas vezes, tá? Muitas vezes, tá? Você já tem aqui, ó. Você já tem um candle aqui, ó. Talvez ele faça, assim, uma entrada, faça uma reversão, e ele vem aqui, ó. Tá? E stopa você. Certo? E aí, depois, ele sobe de novo. Tá? Ele sobe de novo. Ok? E o que? Aí você fala assim, certo, Sena? Certo? Eu entendi aí o porquê você espera esse candle, então, pra entrar como confirmação, né? Tá? Entendi. Mas o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer? Eu poderia... É... Se eu entrasse aqui, ó. Se eu tivesse entrado nesse candle, na superação desse candle, tá? Tem o que o Oliver chama, o que eu já fui... O que eu aprendi aí, com outros professores também, que eu tenho o stop and reverse, né? Então, assim, ah, teve um candle aqui, eu comprei na... Eu comprei, superou, tá? Aí, o que que acontece? Beleza, não foi. Aí, o que que eu faço? Eu stopo e viro a mão, porque deve cair, né? Afinal, ele não foi, deve cair. Exatamente. Então, o que que muitas pessoas fazem? Muitas pessoas, não só stopam aqui, dessa forma, como também viram a mão, certo? Aí, o que que acontece? Acontece dele cair um tiquinho aqui, já vi muitas vezes, quer dizer, você estopou aqui, por causa desse candle, perdeu um pouco, ele vem um pouquinho aqui, ó. Ele vem até aqui, no meio dessa barra, tá? E simplesmente faz isso com você, ó. Tá? Boom! Certo? Quantas vezes, quem faz isso, tá vendo os meus vídeos aí, já aconteceu com vocês, tá? Então, aí, o que que acontece? Além de você estopar, perder o dinheiro estopando, na ponta compradora, você vira a mão, estopa na ponta vendedora, e ainda fica sem o gain aqui, da operação. Quer dizer, você toma dois stops, quando não deveria tomar nenhum, tá? Quer dizer, é dois loss, quando deveria estar é no gain, em muito gain. Então, isso faz muita diferença, tá? Muita diferença. Então, o que eu quero ensinar pra vocês aqui, ó? A BE de ignição, é a única que rompe as três médias, tá? Ou pra cima, ou pra baixo. é a única barra elefante que eu entro na superação da barra elefante, tá? E as outras barras elefantes que aparecem, eu entro somente como um gift, tá? Então, eu espero uma confirmação, pra eu poder entrar, então, diminuindo, então, bastante, o meu loss aí, e, obviamente, aumentando o percentual de acerto aí, das minhas operações. Perfeito, pessoal? Então, uma aula curta que eu deixei aqui com vocês, tá? De extrema importância, vai sim fazer muita diferença aí para o trade de vocês. Inclusive, passando aqui, ó, novamente, nós temos outro exemplo, outro exemplo de uma clearing, tá? Isso aqui é uma clearing, olha, olha a diferença, olha a diferença. Isso é uma clearing, tá? Acabei de falar, olha lá. É, eu não tinha visto, inclusive, pra fazer esse vídeo, ó, muitas pessoas compram. Olha, olha que coisa interessante. Muitas pessoas compram aqui, certo? Aí, o que acontece, ó, candle aqui, meio estranho, talvez um candle de reversão. Você estopa aqui, ó, e vira a mão, certo? Se você não foi esperto o suficiente pra tirar esse tipo, esse tico aqui de trade aqui, tá? Você fica travado no trade e depois perde dinheiro. Então, depois vira a mão de novo, quer dizer, é muito estressante, você fazer esse tipo de operação a revelia, tá? É muito estressante você fazer esse tipo de operação aí a revelia, tá? Muito mais interessante, porque eu ensino aqui pra vocês, isso aqui é o quê? Tem a barra, tem a média de 200 aqui passando? Tá? Você tem a média móvel de 200 aqui passando? Né? No meio? Ou aqui embaixo? Não, não tem, certo? Então, como não tem, isso aqui é uma clearing, ok? Isso é uma clearing, certo? Você vai entrar na superação dessa clearing? Não, você vai entrar nela como um gift. Barra elefante, 50% você entra na superação desse candle. Se você entrou na superação desse candle, tá? Onde está o stop? Stop está aqui, certo? Olha lá, em nenhum momento, quer dizer, chegou próximo até, tá? Mas não estopou, e a operação foi como a contento, você só ficou na operação, olha lá, você só ficou na operação, a operação chegou a dar aqui 410 pontos, você com o stop aqui de 245, você ficou aqui bem tranquilo, quase 2 para 1 praticamente, certo? E você ficou tranquilo, sem maiores problemas aí, de um stop desnecessário, de virar a mão, de fazer um tanto de coisa, ok? Então pessoal, operar com tranquilidade, e com muita técnica, é muito importante aí pra vocês. ok? Muito bem, então, eu fico aqui com esse vídeo, tá? Abraço a todos, mais vídeos virão, novamente deixem os comentários, e aproveitem aí, aproveitem a Black Friday, aí pra você fazer a sua inscrição, na Masterclass, ok? Aguarda a todos, tá? Abraços, e vamos lá pra mais vídeos.